9, Léo Lima, 7, Euler, 11, Romário, técnico, Evaristo, o Flamengo, número 1, Júlio César, 16, Rocha, 14, Maurinho, 3, Juan, 13, Valney, 23, Felipe Melo, 15, Jorginho, 5, Leandro Ávila, 8, Juninho, 10, Petkovic, 9, Leandro Machado, técnico João Carlos. O treino de arbitragem é do Rio de Janeiro, apita o jogo Wagner Tardelli, que é do quadro da FIFA do Rio, e os seus assistentes, o Aristeu Tavares, também da FIFA do Rio de Janeiro, e o Marcos Nunes, também carioca. Quase tudo pronto, né? Nós temos aí Vasco e Flamengo, você tá vendo os jogadores do Flamengo batendo bola, tá aí o Jorginho, até a sua oportunidade hoje no meio de campo, com vários desfalques da equipe do Flamengo, desfalques importantes, realmente que hoje tem o Flamengo, hoje não tem o Leonardo, não tem o Atilson, não tem o Beto, o Petkovic hoje está voltando a equipe, realmente é um jogador importantíssimo nesse momento, em que o Flamengo joga hoje contra o Vasco, evidentemente pensando também na Copa Libertadores América. Quarta-feira é um jogo que o Flamengo não pode nem pensar em empatar, se não quiser ser eliminado já na primeira fase da Copa Libertadores América. O jogo será no Chile, contra a Universidade Católica, inclusive a vitória do Once Caldas, que jogou na Colômbia, contra a Universidade Católica, por 3 a 0, colocou o Flamengo numa situação mais difícil ainda dentro da Copa Libertadores América, porque o Flamengo vai ter que vencer, depois vai pegar o Olímpia do Paraguai, fora de casa também, para tentar aí a reabilitação e tentar a classificação. Sander. Fiquei rapidamente com o Alex Oliveira, o jogo vai começar daqui a pouquinho, Alex, como é que você está sentindo o astral do time, vem embalado aí pela classificação da Copa do Brasil, também está bem no Rio-São Paulo? Está bem, a equipe está bem motivada, a gente conversou bastante, vamos aí um clássico gostoso de disputar, um jogo bom, o tempo está quente, esperamos que o Vasco possa sair com a vitória. É, o Alex Oliveira hoje, Raul, foi mais uma vez deslocado para a área esquerda, porque o Felipe está voltando ao meio de campo, sem dúvida que o meio-campo com o Felipe ganha muito em qualidade, né, meio-campo do Vasco. É, sem dúvida alguma, o Felipe tem um potencial muito grande, aliás, ele joga tão bem na lateral quanto no meio do campo, embora a gente tenha que reconhecer, mesmo jogando mais aqui como ala ou na lateral, como queiram, ele sempre anda trabalhando no meio-campo, ele tem uma tendência aí para aquele setor do campo, onde ele se sente bem à vontade, né. O Vasco, certamente, vai ter uma boa produção em relação a esse meio-campo. E a saída vai ser dada pelo Vasco, praticamente tudo pronto para começar a partida, o Wagner Tardelli está olhando para os seus assistentes e também para o Arthur Reserva para saber se está tudo bem. Tem muita gente ali na beira do gramado, e isso é motivo de preocupação para o Arthur Wagner Tardelli. Pode ser que ele retarde um pouquinho no início do jogo, né, já são 4 e 5 agora, o jogo, a bola ainda não rolou, aqui é o Maracanã para o Vasco e Flamengo, o primeiro Vasco e Flamengo do ano, e a primeira vez que o Vasco está jogando no Maracanã nessa temporada 2002. Lembrando que você está acompanhando no Premiere do Sport TV a completa cobertura do torneio Rio-São Paulo, né. Você vê aí a pequena confusão aí, sendo formada, com o Arthur Reserva conversando, Wagner Tardelli está olhando porque tem gente que ele acha que não tem nada a ver com o jogo que está ali na beira do gramado, está perto do fosso, e por isso é que ele não começou ainda, inclusive o Romário já foi lá falar com ele. Todo jogo é isso. Vem o Maracanã, que estão acompanhando Santos e Botafogo, mas você em Campinas acompanha o jogo Guarani e Corinthians pelo Premiere 3, e você em Santos. O funcionário da Federação Edgar Vasco, em função da morte dele, um minuto de silêncio. Agora sim vai autorizar o Wagner Tardelli. Vamos para o início do jogo, saída do Vasco. Está valendo, começa o jogo aqui no Maracanã. Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, você acompanhando do Premiere Esports pelo sistema Pay Per View com exclusividade. Já ganhou o Jorginho, Leandro Ávila. Trabalhando com o Maurinho, o Maurinho hoje mais uma vez improvisado como um terceiro zagueiro aí do Flamengo, o Maurinho, o Juan e o Valneira, são os zagueiros hoje da equipe do Flamengo. Olha o Petkovic, olha o Petkovic, já tocou no meio da área, o Leandro Machado tentou o domínio e foi desarmado. Bola de graça com o Elton. Saber mais uma vez o lance como o Leandro Machado não teve muita facilidade para dominar ali dentro da área, né? Perdeu um pouquinho de tempo. E olha o Vasco vindo pela direita. Tentativa do Léo Lima, ainda ele prendeu, foi expor a jogada, acabou sendo derrubado. Falta perigosa que favorece o Vasco. Olha aí a repetição, Leandro Ávila cercando, o Balneira também. E caiu, sofreu a volta ali, hein? O Léo Lima. Tem muita gente dentro da área, inclusive a dupla de zaga, o Gomes com a número 20, o André Leone com a número 21, nova dupla de zaga do Vasco hoje. Chegamos a um minuto e meio. Se tiver confusão total aí dentro da área. Apenas um jogador na barreira, bem cruzamento, bola levantada na grande área. Primeiro tirou bem colocado o Maurinho. Essa é a hora do Vasco de novo. Alex Oliveira consegue tocar e achou muito bem colocado o Euler. Preparou, tocou na área, o Léo Lima. Bateu para o gol, jogou para fora. Primeira boa chegada no Vasco, com quase dois minutos do primeiro tempo. Está aí, ó. Passe rasteiro e deu certo para o Léo Lima, né? O toque de cabeça foi do Petkovic. A bola fica com o Flamengo. Leandro Machado. Melhor, Leandro Ávila, né? Tocando na direita com o Maurinho. Vem o Flamengo, Felipe encostando na marcação. Maurinho por entre as pernas para o Jorginho. Outra vez o Maurinho. Tentou passar, não deu. Felipe. Pegou a sobra, já tocou e tocou. Ótima bola mais esquerda para o Romário. Tenta sair na velocidade. E aí o Petkovic. Chegou na marcação. Pet em cima do Romário. Felipe. Passou. Falta em cima dele. Gomes toca com o Leonardo, que vem se destacando nesse torneio em Rio-São Paulo. Buscou a tabela. Indo o Leonardo na frente. Levou melhor no Valnei. Acabou tocando errado, hein? Vem ao Vasco de novo. Que barbaridade, né? Um passe, aquilo que vem impressionando muito são os erros de passe. A quantidade deles, né? Sem provocar o passe, sem aquele erro forçado, né? Que você sofre a pressão, a marcação. Sozinho não passa a bola. A prega do Leandro Machado. Melhor para o Vasco. Toque mais atrás. A bola vai ficando com o André Leone. Olha aí o Leandro Machado dando duro na marcação. André Leone. Eles vão sentir falta de entrosamento, hein? Hoje, com certeza, os dois jogadores na zaga do Vasco. Luan. Chegamos a quatro minutos. Primeiro tempo de jogo. Zero a zero aqui no Maracanã. Felipe Melo trabalhou. Mais à esquerda. Bet. Felipe Melo. Tem o Leandro Machado dentro da área pedindo bola. Já foi para o drible. Acabou sendo desarmado. Manizete Oliveira. Maurinho acabou fazendo a falta, hein? Fez a falta em cima do Eule. Você que logo depois dos jogos no Sport TV e no Premiere Sports, você vai acompanhar o troca de passe, né? No Sport TV, falando de toda essa nona rodada do torneio Rio-São Paulo. Também os jogos da Copa Sul-Minas. Você vai ter classificação atualizada, artilharia, os resultados, todos os gols, os melhores momentos das partidas. Tudo dentro do troca de passe no Sport TV e logo depois dos jogos. Mais uma falta, hein? Volta agora em cima do Felipe. Felipe. Jamir. Outra vez o Felipe. Agora o Arthur mandou seguir, hein? Felipe driblou. Caiu, o Arthur não marcou nada. Chegamos a cinco minutos nesse primeiro tempo. Zero a zero. Agora a marcada falta em cima do Leandro Machado. Você tá vendo aí o Jamir, lembrando a campanha do Vasco. Quinze pontos em oito jogos, quatro vitórias, três empates, apenas uma derrota, né? Fez dezenove gols, sofreu treze, saldo de seis. Botafogo também tem quinze pontos, mas tem um saldo de oito, né? E o Vasco vem de uma goleada em cima da Portuguesa, quatro a um, dentro de São Januário. Juninho. Jorginho. Olha a tocada, Maurinho. Se livrou bem da marcação do Romário ainda, o Maurinho. Leandro Ávila. Pode experimentar o toque ali pra dentro da área. Prefiro rolar no meio com o Juninho. Vem o Juninho, pode experimentar dali. Bateu o pé direito no canto, pra boa. A defesa do Elton caiu e não deu rebote. Mais uma vez pra você. Olha o Juninho, hein? Deram espaço pra ele e chegou batendo. Volta vai ser cobrada pelo Jamir. Lorizete Oliveira, aí pro Jamir. Euler. Maurinho bem na marcação, falta em cima do Euler. Mais uma, né? Do Maurinho em cima do Euler. De novo o Euler, partiu pra cima da marcação. Tentou, sai do Juninho, sai do Leandro Ávila. Pediu a falta, ficou no chão. O árbitro não marcou nada. Juninho. É, o Euler ficou esbravejando ali, reclamando da falta. Segundo ele, o árbitro não marcou. É, achei que ele levou uma trombada no lance ali, viu? Leandro Ávila. Juninho tentou tocar de primeira, melhor pro Vasco. Jamir. Solta e solta bem a bola pro Léo Lima. Olha o lançamento na ponta direita. Vem o Vasco na velocidade. Romário. Tentou pro Leonardo, bola não chegou. Premier Esportes no turnê Rio-São Paulo. Banco Real. O banco da sua vida. Olha o Flamengo, toque de bola pro Juninho. Condição legal, não. Bandeirinha aqui desse lado demorou pra levantar a bandeira, mas levantou, né? O Aristeu Tavares. E hoje, depois do troca de passe dentro do Sport TV, você vai ver o Campeonato Nacional Masculino de Basquete com Bandeirantes e Irmão Zem enfrentando o Franco Limete. Você viu no lance anterior que não existia a condição de impedimento. Primeiro erro da arbitragem aqui por culpa do assistente. E olha aí, saindo o cartão amarelo agora pro Euler. Ele reclamou mais uma vez e sai o cartão. É, e tem um detalhe. No lance anterior que ele marcou o impedimento, o Bandeira não estava bem colocado, né? Ele estava um pouquinho atrás da linha de impedimento, onde ele veria bem o lance. É, o erro pode ser considerado maior ainda, porque há uma recomendação que em caso de dúvida ele deixa o lance prosseguir. Mesmo assim, mal posicionado e com dúvida, com certeza ele teve, ele acabou marcando. Maurinho. O Luiz Quentem, olha o Juninho escapando da marcação. Faz bem a jogada pela direita com dois jogadores em cima dele. Donizete Oliveira, também o Jair. Falta, que favorece o Flamengo em cima do Juninho. E olha Raul, tô prevendo aí dificuldades pro ato da partida de hoje, hein? Jogadores, claro, toda rivalidade entrando duro e realmente hoje vai ser difícil. É, como um jogo mesmo, tecnicamente, o jogo não começou bem. Não é um jogo bonito. Mas a coisa, você tá vendo bem, tá sentindo, tá esquentando. E a tendência é que continue. A não ser que a arbitragem aí, né, Tardelli, haja com bastante energia pra conter os ânimos. Vai pra cobrança o Petkovic. Tá colocado com dois jogadores à barreira, quase 10 minutos. Petkovic no cruzamento, a saída do goleiro, olha o gol. Bola pra fora. Impedimento já marcado no ataque do Flamengo, com o Elton saindo. Mas olha, Raul, quero a sua opinião sobre essa saída do Elton. Achei que ele soltou uma bola ali, né? É, ele não anda numa fase muito boa, né? É o fundamento mais difícil da posição. O sol tá ali em cima dele, talvez tenha tido essa dificuldade. Uma bola muito comprida, né? Mas houve a falha, sim. Com relação ao Elton, no caso, uma curiosidade, desde que ele se tornou titular no Vasco há dois anos, ele disputou nove jogos contra o Flamengo. Em todos eles, ele acabou levando pelo menos um gol. Seriam 19 gols no total que o Elton levou em nove partidas no Vasco-Flamengo. A bola chega pro Maurinho. E você viu na repetição do lance que realmente um jogador do Flamengo adiantado. O impedimento foi bem marcado dessa vez contra o Flamengo. Começa amanhã no Sport TV o Master Series de Indian Wells. O melhor do tênis internacional do Sport TV. Você vai acompanhar partidas ao vivo, direto dos Estados Unidos, a partir das três da tarde, amanhã no Sport TV. Esse lance desse impedimento, Lucas, que você tá se referindo, que foi marcado aqui, aquele jogador, depois do lance. Olha o Leandro Machado, tentou o cruzamento, cruzou. Bola chega pro Petkovic. Houve o desarme. Era um lance pra guardar aqui pro Cerdeiro. Gostaria de ouvir a opinião dele. Olha o Euler. Trabalhou o Euler, botou na frente o Leo Lima, dominou, tá dentro da área. Euler bateu. Gol do Vasco! Euler, marcando aos 11 minutos do primeiro tempo. Um para o Vasco, zero para o Flamengo. Tá aí a repetição. Leo Lima dominou, foi desarmado, a bala sobrou limpa pro Euler. Bateu no canto do goleiro Júlio César. Fazendo um para o Vasco, zero para o Flamengo. Raul Plasman. É, você viu aí a furada bizonha, pisou literalmente na bola o Leo, né? Olha aí como é que entra a zaga do Flamengo, dando um bico pra qualquer lado. Aí oferece o rebote e acaba tomando o gol. Então é aquilo que eu gosto de falar, mas é bom eu te mostrar também que o lance serve pra dar o exemplo. A fragilidade das zagas dos clubes brasileiros. Tanto na parte do conjunto da defesa, como individualmente na capacidade dos seus jogadores. Chega a ser ridículos. E aí o Vasco faz um a zero aos onze minutos do primeiro tempo. O Flamengo vai ter que sair pro jogo, né? Daqui a pouco eu vou perguntar pro Raul se ele acha que o jogo vai melhorar a partir de agora. Com o Flamengo tendo que sair e o Vasco jogando no contra-ataco. Com agora, ó. Felipe faz o domínio. Prende bola, Jorginho vem na marcação em cima dele. Já solta rapidamente pro Leo Lima. Faz a inversão do lado esquerdo pro Euler. Vem buscar. Mauninho chegando na marcação em cima dele. E o Euler marca mais uma vez contra o Flamengo. Sempre contra o Flamengo ele deixa a sua marca. Leo Lima, Alex Oliveira. Toca pro Romário. Mais atrás pro Felipe. Tentou o passe na frente e acabou errando pro Romário. Jamir ganhou na dividida. Ele com o Leandro Machado. Leandro Machado levou ao pior no lance. Ó, tá caído, ó. Você tá vendo aí no detalhe. E vem o Vasco, P na direita. Felipe. Prendeu. Lançamento é pro Euler. Quase alcançou. Premier Sports no torneio Rio-São Paulo. Interligue 23. Seus interurbanos nacionais e internacionais na mesma conta da operadora local. Na sua opinião, Raul Plasma. O jogo vai melhorar agora com o Flamengo tendo que sair. Olha, pelo lado técnico eu não posso te dizer. Mas eu acho que o jogo vai ganhar mais emoção ainda. O time do Flamengo é um time que dificilmente se encolhe, né? Ele tem um poder de reação. Mesmo com jogadas, lances como esses aí. Mas ele pelo menos vai colocar vontade no jogo aí, né? Claro que o time do Vasco é um time mais bem posicionado em campo, individualmente. É superior ao time do Flamengo. Mas o Flamengo muitas vezes vai buscar, né? Então o que a gente espera é exatamente isso. Esse tipo de reação inflamada e vibrante do time. Vamos ver se ele consegue. É, e o técnico do jogo, Carlos, que até o gol do Vasco assistiu o jogo do banco. Tranquilo, calmo. Já tá ali na beirinha do campo. Preocupado aí com esse momento do time. E vem o Flamengo pela direita vinha, né? Falta acontecer em cima do Felipe Melo. E olha, com relação à torcida hoje aqui, o tamanho de torcida, torcida do Vasco um pouquinho maior no anel da arquibancada aqui do Maracanã. Em compensação, na geral, torcida do Flamengo um pouquinho maior que a torcida do Vasco. Mas tá bem equilibrado hoje aqui, viu? Vai pra cobrança o Petkovic. Chegamos a 15 minutos, primeiro tempo. 1 a 0, Vasco, gol do Euler. Gritaria aí do Elton. Tá gritando. Pediu pro Alex Oliveira se colocar melhor na barreira. Olha o toque de cabeça. A bola vai pra fora. Olha o Juan aí. E olha que o Raul falava antes do início do jogo sobre o Juan, que se coloca muito bem na área adversária. Mas eles todos são bons na área adversária. Dentro da própria área, eles não sabem executar o seu trabalho, porque cometem falhas. Então a maneira de se recuperar é indo lá fazendo o gol, porque ele parcialmente apaga, né? Todo o trabalho ruim que eles têm feito dentro das suas defesas. E o torcedor também esquece um gol, claro. Tem o poder de apagar alguns erros. Lembrando que nessa nona rodada do torneio Rio-São Paulo, complemento hoje, América e São Caetano. São jogos de hoje, todas as quatro da tarde. América e São Caetano, Português e São Paulo, Vasco e Flamengo, Guarani e Corinthians. Santos e Botafogo. Vem o Vasco pela direita. Leonardo soltou de primeira pro Jani. Outra vez o Leonardo. Vem aparecendo muito bem no Vasco, hein? Toca no meio. Tentativa do Euler, acabou. Ficando na marcação. Juninho levou uma trombada mesmo assim e conseguiu o passe. Rapidamente a bola chegou no Petkovic. Olha o Pet. Faz o lançamento. Impedimento já marcado do Leandro Machado. Mas de qualquer maneira a bola ficou com o Elton. Eu tive minha dúvida. Novamente, hein? Vamos ver. E olha aí, não estava não, hein? Não estava não. Estava na mesma linha. Outra vez é a segunda marcação dele. A terceira marcação dele, duas equivocadas. O que vai determinar, o que deve pelo menos determinar, a vitória de um ou de outro time aqui, é o comportamento da defesa. Quem falhar menos, deve vencer o jogo. Agora não me pergunte qual delas é a pior. Vem de novo o Vasco, Leonardo. aqui no Maracanã. Escapou bem o Jorginho. Vem bola na esquerda. Juninho preparou. Faz o lançamento pra ninguém. Bora de graça com o Elton. Chegamos a 17, quase 18 minutos. Primeiro tempo aqui no Maracanã. O gol do Willer saiu aos 11 minutos. Confirmando até agora a campanha do Flamengo. Em oito jogos, cinco pontos, uma vitória, dois empates e cinco derrotas. Fez 18 com esse gol do Willer que sofreu. O Flamengo sofreu 26, saldo negativo de oito gols no Flamengo. Segunda pior defesa. Só ganha do América mesmo, né? Tem a defesa, a pior defesa até agora do Rio São Paulo-América. Defesa mais vazada. Felipe. Romário. Leonardo. Vem chegando o Vasco com velocidade outra vez pela direita. Encarna a marcação. Primeiro Flamengo e Vasco do Leonardo. Ele chegou a jogar pelo Botafogo contra o Flamengo, né? Empate de dois a dois pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Cobrança do Willer. Enicon Romário. Tentou um toque no meio para o Léo Lima. Bola curta. Na dividida levou a melhor o Vasco. A sobra do Alex Oliveira. Tentou ligar para o Léo Lima de novo. Ficou na marcação. Juninho. Muito marcado também o Juninho, hein? Donizete Oliveira. Alex. Léo Lima. Tentou o lançamento para o Romário. Condição legal do Romário, hein? Já ajeitou do lado da grande área. Leonardo. Trabalhou. Toque bom na frente. Vem o Felipe. Preparou. Preparou. Tocou. Alex Oliveira. Bateu. Moura desvia. Olha a sobra do Euler. Fez a proteção. Muito bem colocado. Rocha para a saída do Júlio César. Premier Sports no torneio Rio-São Paulo. Kaiser Music. O maior evento de música do Brasil. Leonardo. Alex Oliveira. Tem o Euler aberto pela esquerda. Bola para ele. Chegou bem colocado ali o Maurinho na marcação. Outra vez o Alex com o Euler. Está muito marcado o show agora. O Maurinho no chão. Torcida do Vasco vibrou, né? Gomes. Felipe. Ainda o Felipe encara a marcação. Já conseguiu se livrar ali do Jorginho. Tocou na frente. Boa bola para o Léo Lima. Se aproximou da grande área. Bateu. Olha a sobra. Quase deu sobra ali, hein? Olha aí. A chegada do Valnei se atrapalhando. Acabou perdendo o lance. Se enrolou todo. Tem o jogador do Flamengo caído, mas está valendo. E agora o Leonardo viu que o jogador estava caído ali. Jogou para o lateral. E parece ali o Jorginho, né? Para ser atendido. É, o médico do Flamengo, o doutor Rumpo, já se encaminha ali onde está o Jorginho para atender o jogador. Você que está acompanhando o Português e São Paulo, clássico paulista no Premier 2, está acompanhando o Figueiredo e o Cruzeiro pela Copa Sul Minas no Premier 4. Quatro jogos transmitidos pelo Sport TV e Premier. Guarani e Corinthians para toda a rede, menos Campinas e Estado do Rio. Campinas acompanhando no Premier 3 com exclusividade. E Santos e Botafogo no Sport TV para Campinas e para todo o Estado do Rio de Janeiro. E Santos podendo acompanhar no Premier 3 também. É, parece que não vai dar para o Jorginho não, hein? Já tem o jogador ali fazendo aquele sinal de substituição. Vamos observar. É, vai ser retirado de maca ali o Jorginho. A gente fica na expectativa aí da alteração, né? É o Anderson, número 29, já está ali aquecendo. O João Carlos ali do lado dele já passando algumas orientações. e pelo jeito vai entrar realmente o número 29, o Anderson no lugar do Jorginho, número 15. Essa modificação aí no Flamengo vai mudar muita coisa no time do Flamengo, vai tornar o time mais ofensivo, Raul? Não sei, depende muito aí do posicionamento, do que ele vai realmente fazer, a posição em que ele vai jogar, se vai haver uma troca de funções. A gente vai esperar aí uns 5 minutos para exatamente dizer como é que vai ser o comportamento, porque o técnico pode imaginar algumas situações, né? Vamos ver como é que ele entra e o posicionamento desse jogador. Parece que o problema do Jorginho que está sendo atendido aqui pelo Dr. Rucco é no ombro, no ombro direito, sentindo muitas dores do jogador. Calma, calma, calma. Está gritando, realmente o jogador, muita dor. Parece que houve um esmocamento ali na altura do ombro dele. É, está aí, então, o Jorginho sem condições de continuar. Olha o Felipe, dominou, tentou tocar na frente, o Romário se deslocou mais para o lado esquerdo, abriu mais um pouquinho, o Felipe tocou no meio, aí não tinha ninguém, né? Continua 1 a 0, Vasco, gol do Euler, marcado aos 11 minutos desse primeiro tempo. Estamos agora com 23. Petkovic. Faz o domínio, já me na marcação, Petkovic levou, vai embora com a bola dominada, boa chegada do Petkovic, adiantou demais, acabou perdendo o lance. Manizete Oliveira, Felipe, Jamir. Lembrando que o Jorginho continua lá fora, né? Não vai continuar, e o Anderson ainda não entrou com a número 29. Felipe, Alex Oliveira, Flamengo momentaneamente com 10 jogadores em campo, hein? Lançamento pelo meio, Léo Lima tocou de primeira para o Romário, tentou de cabeça para o Euler, falha do Valnei de novo, Euler dominou, bateu para a esquerda, bala para fora. E a zaga do Flamengo continua falhando sucessivamente, excessivamente, hein? Olha aí o Euler, como ele gosta, né? Ele limpa para a perna esquerda, tentou por cobertura ali, acabou batendo por cima do gol do Júlio César. Marisete Oliveira, já solta no meio para o Felipe, tem espaço para trabalhar, Leandro Ávila vem na marcação, Léo Lima tentou, Maurinho, chegou bem colocado no lance. Juninho, faz o lançamento, outra vez impedimento marcado do Leandro Machado, que dá uma olhada para o assistente, o Barista de Macedo está bem perto dele ali, né? Você está vendo o Aristeu Tavares. Não estava de novo, né? Olha lá. Eu achei que estava na mesma linha de novo, Raul. Estava anterior, tinha um metro antes, né? Quer dizer, o Gomes dava condição total para ele, né? Como é que pode errar tantos impedimentos assim? É uma situação difícil para marcar quando o lançamento vem de muito longe, para saber exatamente se é preciso na hora que o jogador encosta o pé na bola e o jogador que vai receber a condição dele. É difícil, mas em cinco você errar quatro? É, ele tem que decidir numa fração de segundo, mas tem que ser preciso, né? É. É para isso que ele está lá, né? E se tiver nada dúvida, a FIFA recomenda que deixe o lance seguir. Romário, na dividida, levou a melhor o Juan, acabou tocando por baixo, desarmando. Rocha, Maurinho, ela chegando lá na esquerda para o Anderson, vem dominando ainda ele, prendeu, acabou ficando sem a posse de bola. Olha o lançamento, em profundidade, Euler, tá no mano a mano na marcação, já passou, clareou na perna direita, aí do Euler, prendeu, toca mais atrás, Léo Lima, preferiu não tentar o chute, tocou com o Leonardo, agora o Felipe, botou na frente, ganhou o lance, Felipe, olha o desvio, a bola vai entrando, acabou passando à direita do Júlio César, quase um gol contra, agora aqui no Maracanã, olha o Felipe, tentou a enfiada de bola para o Romário, houve o toque do Valnei no meio do caminho e olha o Júlio César correndo atrás da bola, torcendo para ela sair, ela saiu. Você vê o Juan, Leandro Machado também ajudando na marcação dentro da área, escanteio que favorece o Vasco, cruzamento, Júlio César não saiu, ficou no meio do caminho, mais um escanteio, agora do outro lado. Agora o Felipe sai lá na esquerda, vai para a direita para cobrar de pé trocado, cobrar sempre com muito efeito, né? Ali o Romário, chegamos a 27 minutos, 1 a 0 Vasco, gol do Euler, marcado aos 11 minutos. O braço do Felipe foi para o Leonardo, devolveu para o Felipe, vai mandar para dentro da área, hein? preferiu encarar a marcação, Leandro Havre em cima dele, já passou, linda jogada, tocou, olha o gol pintando, tirou a zaga do Flamengo. Aposta de bola do Vasco mais uma vez, olha a jogada do Felipe, hein? A perna direita tentou tocar, e aí não deu quem estava ali pronto para tentar a finalização, era o Gomes, com a número 20. Aí o Gomes, está esperando o Gomes, né? E ninguém do Flamengo chega em cima dele para tentar a marcação. Felipe, ela jogando o torcedor do Vasco Gosta, jogador do Flamengo foi nas pernas, agora do Felipe por trás, o Wagner Tardelli estava perto do lance, mandou o Felipe se levantar, para ele foi um jogo de cena do Felipe. E vem o Flamengo, na velocidade, Maurinho, Petkovic na frente, pedindo o Leandro Machado, lançamento para ele, Elton saiu, deu um chutão para frente, evitando um lance perigosíssimo para o Flamengo. Olha o Juninho, Maurinho, passou, falta em cima do Maurinho. E agora uma discussão ali, né? Vamos ver se vai sair cartão amarelo, saiu cartão amarelo nesse momento. é para o Felipe Melo, para o 23 do Flamengo. Felipe Melo, então, recebendo o cartão amarelo. Tivemos o Euler também com o amarelo, né? Anderson, prende bola, ainda ele, na perna direita, faz o lancemento para dentro da área, apenas a proteção do Alex, a bola saiu. Premier Sports no torneio Rio-São Paulo. Novo Palio, o carro que está mudando os seus conceitos. Maurinho, toca de cabeça, a bola fica de graça com o Flamengo de novo, com o Felipe Melo. Solta com o Anderson à esquerda, Leandro Ávila. Petkovic, para o Juninho, tentou o toque de primeira, foi desamado, tem sempre um jogador em cima do Juninho o tempo todo, né? Felipe, bola para ele, já tentava o drible, vai sair mais um cartão amarelo, cartão amarelo para o Leandro Ávila, hein? Olha aí o Felipe, como já estava passando, a bola já tinha passado há muito tempo, Leandro Ávila levantou um pouquinho mais a perna para atingir o jogador do Vasco. Olha aí, ó. O torcedor do Vasco realmente está num estado de graça com o Felipe, gritando o nome dele o tempo todo e realmente ele está partindo para cima da marcação, está fazendo boa partida o Felipe na sua opinião, Raul? É, o Felipe faz a diferença do jogo, é o jogador que mais tocou na bola, o jogador mais criativo, com recurso, ele na excepção do termo é um craque, né? E aí o torcedor do Vasco pedindo o Felipe seleção. O Felipe faz o lançamento para dentro da área, ele tentando, boa, fez a proteção para ganhar o tiro de meta. O braço era o tiro de meta do Júlio César. Um para o Vasco, zero para o Flamengo aqui no Maracanã. Logo depois dos jogos tem o troca de passos para você, você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu nessa nona rodada do torneio Rio-São Paulo com grandes jogos hoje, com Português e São Paulo, colocou o Vasco e o Flamengo, olha o Rocha, tentativa de jogada para ele, bola fica com o Anderson. Rocha, tem o Felipe Melo aberto pela direita, bola para ele, já encostou o Alex Oliveira na marcação, o Felipe Melo tentou passar, foi desarmado. Léo Lima, vem o Vasco tentando na velocidade, Léo Lima, Euler na esquerda, Romário mais pela direita, prefere o Euler. vai esperar a passagem ali do Alex Oliveira, impressionante como o Alex Oliveira passou e ninguém acompanhou, o Felipe Melo ficou no meio do caminho, aí levou a melhor o Alex, tocou para o Euler, está dentro da área, bateu o pé direito, bateu mal. Euler, mais uma oportunidade, recebendo dentro da área com possibilidade de bater. O problema é que pegou mal, né? Você disse muito bem, o Felipe Melo por duas oportunidades não acompanhou o lance e quase que o Vasco da Gama altera o placar colocando 2x0. O time do Flamengo, eu disse que iria colocar um pouco de pressão, esboçar uma reação porque é o temperamento do time, nada disso aconteceu. Eu acabei errando na minha previsão, pelo menos até o momento, o time do Flamengo talvez até queira esboçar a reação, mas está completamente dominado pelo time do Vasco da Gama que com o Felipe ali no meio do campo coordena e dita o ritmo do jogo. Léo Lima mais uma falta mais uma falta do Leandro Ávila. O Wagner Tardelli já foi lá, chamou atenção. Leandro Ávila já tem o amarelo, tem que se cuidar, olha aí. Essa foi pior do que aquela outra do cartão amarelo, né? É verdade, só que o Áfilo deu uma aliviada para ele. Olha o Jami, passou por dois jogadores, tocou na frente, falta marcada em cima do Jami, falta do Rocha. Penigosa, hein? Aí a repetição para você, olha só como o Jami teve vantagem no lance e o Rocha chegou fazendo a carga em cima dele, né? ali o Júlio César preocupado, encostado na baliza esquerda, orientando a formação de barreira, vai proteger ali o canto. Não está com uma cara nada boa o Júlio César, né? Que também está na expectativa aí de ir para a Copa do Mundo. Será que o Júlio César vai? Será que o Felipão vai chamar o Júlio César para a Copa do Mundo? Vamos ver. Comprança ensaiada, Felipe, a bola bateu na barreira, sobrou para o Romário, bateu no canto, o Júlio César pegou. Olha lá sobrar para o baixinho Romário lá dentro da área, Santos um a um com o Botafogo pelo torneio em Rio São Paulo. E realmente é um perigo ali. Olha aí a repetição do lance, como o Júlio César caiu bem, o chute não foi com tanta força assim. Portanto, o Santos vai empatando com o Botafogo. Isso é um bom resultado também para o Vasco que vai vencendo. O Vasco tem 15 pontos, o Botafogo também tem 15 pontos, o Santos tem 13. O Santos pularia para 16 e o Botafogo ficaria com 15 e o Vasco chegaria aos 18. Olha o Felipe Mello no cruzamento. Tirou bem colocado dali o André Leone. 34, quase 35 minutos, primeiro tempo, 1 a 0, o Vasco. Juninho. Leandro Ávila fez a proteção, ganhou. Boa bola para o Juninho. Tem muita gente ali pelo meio, faz o lançamento, ótimo lançamento para o Leandro Machado, primeiro a zaga do Vasco tirando. Que bola do Juninho para o Leandro Machado, hein? Inclusive, com os aplausos do Leandro, olha aí a repetição nas costas do zagueiro. se o zagueiro do Vasco não tirasse, olha, torcida do Vasco faz uma pressão em cima do Juninho o tempo todo, porque o Juninho era do Vasco, agora passou para o maior inimigo que é o Flamengo, né? então a torcida não perdoa. Elton é dele. Sai jogando rapidamente com o Felipe, vem contra-ataque do Vasco na velocidade. Bola chegando para o Léo Lima. Já se livra da marcação, Léo Lima tentou o passe na frente, Romário está impedido. Ontem tivemos Americano 0, Palmeiras 2, Steven Campos acompanhando esse jogo, Fluminense 2 a 1 no Bangu, a O Plasma esteve no Caio Martins em Niterói acompanhando essa partida e Ponte Preta 1 a 1 com o Etch Jundiaí. Foram os resultados de ontem, o início da nona rodada. Jami tocou errado, olha o Flamengo chegando, Rocha preparou na perna direita, rolou para o Juninho, Felipe Melo. Bom toque para o Anderson, matou no peito, vai batendo ali, pé esquerdo uma bomba! Bola perigosa passando à esquerda do gol do Elton, está aí o Anderson. Premier Sports no torneio Rio-São Paulo. Penalty, a bola que rola em mais de 25 países. aliás, o Anderson que bateu na bola viveu um drama essa semana, né? Olha o toque, a frente, era para o Rocha, Leandro Machado, dominou na perna esquerda, falta em cima dele. Falta, perigosíssima, favorece o Flamengo. de uma falta irresponsável, uma falta de recursos, o jogador já vem no outro, olha só, empurrando por trás. Você viu aí, o jogador Vasco caindo, cometendo uma falta de maneira irresponsável, não havia a menor necessidade, o jogador do Flamengo estava de costas para o gol, não tinha muita possibilidade de fazer um lance importante, mas mesmo assim, ele pratica uma falta frontal, o gol do Elton, que coloca em risco aí, a integridade, vamos dizer, do placar do Vasco da Gama, né? É, e vai o Petkovic para a cobrança, o torcedor do Flamengo se lembra muito bem, mas foi no outro gol, né? O gol do tricampeonato do Flamengo em cima do Vasco, nesse mesmo goleiro, o Elton, o mesmo cobrador, o Petkovic, bateu o bet, bola de vila, a barreira sai, é esse canteio que favorece o Flamengo. E o Elton aplaudiu, e justamente foi isso que faltou no lance do gol do tricampeonato do Petkovic, que ele dizia que a barreira não pulou na hora da cobrança do Petkovic, naquele lance no finalzinho do jogo, faltou a experiência, onde a barreira pulou, bola tocou na barreira e saiu, né? A cobrança do Petkovic, 38 minutos, primeiro tempo, 1 a 0, Vasco. Petkovic, com a pressa fechada, mais um escanteio, na primeira trave, estava ali o Felipe para desviar, para atirar, olha aí a repetição. Mais uma vez o Petkovic, outro escanteio. Mais uma vez aí a preocupação do Elton. Terceira cobrança consecutiva do Petkovic. Agora jogou com mais força, Elton saiu, deu um soco na bola, atirou de dentro da área, Juninho tentou. É, e o Arthur não esperou, né? Porque se esperasse a lei da vantagem, a vantagem seria do Vasco, né? Só que não esperou o Wagner Tardelli. E o Willard está impedido. Leandro Ávila, Anderson. Petkovic, faz boa jogada, se livra da marcação de dois jogadores, quando tocou na frente tocou errado, Felipe chegou em cima do Juninho, sobra do Anderson. Vai o Anderson de novo pela esquerda. Tocou na frente para o Juninho, condição legal, quando foi para o drible, acabou perdendo para o Gomes. E na sequência falta. Estamos chegando a quase 40 minutos do primeiro tempo. De um primeiro tempo que não foi bom, né? Não está sendo bom. Tem um jogador jogando bem aí que é o Felipe. O resto está devendo muito para o jogo, está devendo. O jogo começou a ser violento com algumas faltas mais duras, como você vê aí. É um jogo com pouca imaginação. O Flamengo não teve nenhum momento assim de brilho, né? O time do Vasco da Gama está jogando para o gasto, né? Dependendo muitas vezes da velocidade do Euler. Uma bola que o Romário arrume, mas fundamentalmente da produção do Felipe. o André Leone levou o cartão amarelo no lance. O cruzamento do Felipe Melo, bola sobra para o Felipe. Tentativa com o Romário que vem buscar o jogo. Opa, mais uma falta dura em cima do Felipe, do Juan, levando o cartão amarelo no lance. Mais um cartão para os jogadores do Flamengo, né? Felipe Melo já levou Leandro Aguila também, o Juan nesse lance aí que deixou a perna esquerda para atingir o Felipe e levou o amarelo. O lance foi claro, né? Você viu, não precisa nem comentário em cima. Com relação ao Jorginho, o médico do Flamengo, o Dr. Rumpo, acabou de chegar aqui de volta do vestiário. O problema dele foi uma luxação no ombro direito e foi para a radiografia, mas não deve ter tido um problema maior do que esse. Aí o Felipe agora está sendo atendido dentro do gramado. Aí o primeiro cartão amarelo que você confirma do André Leone, número 21 do Vasco. Daqui a pouco você vai confirmar também do Juan, número 3, o Flamengo. Lembrando que o Flamengo hoje não conta com o Fernando na zaga, que foi expulso contra o Corinthians e sem dúvida que é um jogador importante. Está aí o Juan que levou o amarelo. Hoje a zaga com o Valne, o Juan e o Maurinho, né? Tem aqui de uma aí, né, mano? A cobrança do Alex Oliveira para o Léo Lima. Donizete Oliveira. Tem o Felipe mais pelo meio. Donizete tocou na frente. Romário não dominou. Leandro Ávila para o Juninho. Foi desarmado o Felipe mais uma vez. Devou vantagem no lance. já passou pela marcação do Rocha. Felipe. Aí o passo foi errado para o Leonardo. Anderson. Uma escorregada ali o Felipe Melo. Maurinho. Premier Esportes no torneio Rio-São Paulo. Maurinho. Falta do Donizete de vir em cima do Juninho. 42, quase 43 minutos desse primeiro tempo aqui no Maracanã. 1 a 0 Vasco o gol do Euler. Marcou logo aos 11 minutos. Maurinho. Tem espaço ali, hein? Com o Felipe Melo aberto pela direita ele consegue errar um passo curtíssimo para o Felipe Melo. E vem contra-ataque no Vasco com o Euler. Tentou passar. Passou para o Léo Lima. De primeira para o Alex Oliveira com o Romário pedindo dentro da área. Encarna a marcação. Ainda ele. Foi para o drible para cima do Juan. Acabou perdendo. E aí Portuguesa 0 São Paulo 2. São Paulo vai para 20 pontos com essa vitória com esse resultado. Palmeiras tem 22 pontos. São Paulo vai chegando a 20. E a Portuguesa continua sendo o pior time dos paulistas até agora, né? Olha o toque bom para o Léo Lima. Invadiu a grande área. Trabalhou na perna direita. Tentou o toque para o Romário e tirou a zaga. Se essa bola passa o Romário ia ficar cara a cara com o Júlio César. Juninho. Olha aí a torcida do Máscoa, né? Sempre que o Juninho pega na bola. Petkovic. Rocha. Anderson bem aberto pela esquerda. Recebe. Pode tentar um cruzamento. Toque no meio para o Juninho. Tirou Donizete Oliveira. Teremos dois minutos de acréscimos, né? Vamos até 47. Estamos com 44 minutos desse primeiro tempo. Juninho toca de primeira. Agora chega para o Juninho de novo. Tentou a jogada. Adiantou demais. Sobra do Valne. São Paulo vai vencendo a Portuguesa por 2 a 0. Santos vai empatando com o Botafogo 1 a 1. Morali 1 a 0 do Corinthians. E mais uma falta marcada. Falta mais uma vez perigosa que favorece o Flamengo. Estaria melhor para quem pega com o pé esquerdo, né? Quem está ajeitando é o Juninho. Também tem o Petkovic na jogada. Wagner Tardelli já avisou que só no apito dele, né? Que ele autoriza a cobrança. Ele com o spray. Você vê o Elton encostado na valise esquerda. Barreira por enquanto tem 3 jogadores. Vamos ver. pode até pintar o cruzamento para dentro da área, né? Ou então uma cobrança direta para o gol. Petkovic para o Juninho. Petkovic no cruzamento desviado da bola. Escanteio para o Flamengo com 45 e meio desse primeiro tempo. E o Petko está reclamando ali. Está reclamando que tinha um jogador muito perto. Olha o Rocha. Léo Lima atirou. Mais um escanteio. E tem uma condição de bater uma falta daquela direta e você faz um cruzamento? Alguma coisa errada, né? Juninho para o Rocha. Preparou o cruzamento na segunda trave. Toca de cabeça. Elton salvou o que seria o gol de empate do Flamengo. Linda a defesa do Elton no canto direito. Olha o Rocha no cruzamento. Aí, ó. Voou no canto direito para fazer a defesa. Vem com a braça descanteio. Com a braça fechada. Elton saiu. Falta já marcada em cima do goleiro do Vasco. É, a gente daqui a pouco vai ter o de olho no craque. A gente vai estar no intervalo de olho no Romário, hein? Nesse primeiro tempo. Romário que não fez. O Euler fez o único gol da partida até agora, mas você vai ver toda a movimentação do Romário, como é que ele foi nesse primeiro tempo, a marcação em cima dele, detalhes exclusivos dentro dessa transmissão do Premier Sports de olho, do craque de olho no Romário nesse primeiro tempo. E nesse momento termina o primeiro tempo aqui no Maracanã. Um para o Vasco, o gol do Euler. Zero para... O Euler, o Vasco voltando para o segundo tempo, alguma mudança aí? Principalmente em termos de orientação aí do Evaristo? A orientação é para que a gente saia de trás, porque nós ficamos 15 últimos minutos defendendo e nós precisamos jogar também. E nós estávamos jogando até o momento e vamos continuar da mesma forma. Muito bem, então aí o Euler. E o que você achou dessa atuação do zagueiro Valnei, Raul? Aliás, eu disse, as defesas... Aliás, não sei como é que saiu só um gol, né? Era para ter saído muito mais diante de tanta fragilidade. São jogadores que não têm a capacidade técnica para estar jogando, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso, é verdade, não dá para a gente ficar enganando ninguém aqui. Mas, de qualquer forma, as defesas são muito frágeis, individualmente falando e na forma de conjunto, como se houvesse um bom entendimento. Não há bom entendimento, por isso, as oportunidades estão aparecendo sempre. Agora, os atacantes não estão sabendo aproveitar, né? Pelo menos, não houve uma grande movimentação na parte ofensiva, né? O Vasco da Gama me parece um pouco acomodado, com exceção do Felipe, e o Flamengo não consegue sair, mesmo querendo. Muito bem, tudo pronto para começar, então, o segundo tempo aqui no Maracanã. Estamos ao vivo aqui do Maracanã para todo o Brasil, inclusive aqui para o Rio, acompanhando no Premier 1, a partida entre Vasco e Flamengo, no Premier Sports. Saída vai ser dada pelo Flamengo agora, vamos então para o segundo tempo. A gente vai estar de olho no crack também, logo depois de encerrada a partida, saída do Flamengo, começa o segundo tempo. O Vasco vai vencendo por 1 a 0. Felipe Melo, passagem do Rocha, bola para ele, faz o cruzamento, bola pegou um efeito esquisito, acabou saindo do outro lado, tiro de meta que favorece o Vasco. Você que logo depois dos jogos vai acompanhar o Troca de Passe com todas as informações sobre Rio-São Paulo, sobre Copa Sul-Minas e logo depois, às 8h30 da noite, o Campeonato Nacional Masculino de Basquete, Bandeirantes e Irmão Zem, enfrentando Franca Unimed. Jamir. Tem com a bola dominada o Jamir, tem o Leonardo passando por ele, bola para ele. Anderson bem na marcação, toca no meio, Euler, Juninho chegou, Leandro Ávila também, melhor para o Flamengo. Rocha. Felipe Melo, boa bola, chegando para o Maurinho, se apresentou bem no espaço vazio e recebeu. Toca no meio. Vai pedir o Anderson aberto do outro lado, bola bem invertida na esquerda para o Anderson, encara a marcação do Leonardo, vai tentar passar, Leonardo, chegou bem no lance para tirar, com essa carência de laterais direitos no futebol brasileiro, o Leonardo tem um futuro brilhante pela frente, se apresenta bem, já marcou dois gols com a camisa do Vasco, eu não canso de elogiar porque eu acho muito bom o jogador o Leonardo. Euler. Felipe. Romário vindo buscar jogo, chegou a marcação do vôlei também em cima dele. Anderson. Melhor para o Felipe. O Felipe tem um Léo Lima pelo meio, vai partir para o drible mais uma vez e o Leandro Ávila mais uma vez, eu repito, tem cartão amarelo já. Tem que tomar cuidado. Felipe Melo também e o Juan, são os três jogadores do Flamengo com cartão amarelo. Olha o Felipe, dominou, levou a marcação, ainda ele prendeu, bola quase sobrou para o Alex Oliveira. Vem o Flamengo tentando contra-ataque, partindo com o Juninho. Outra vez, bola para ele, bom toque para o Felipe Melo, invadiu o cruzamento, o que é isso? O que ele tentou fazer? Ele tentou o cruzamento, mas a bola, essa não deu para entender, Raul. É, eu acho que também não cabe um comentário em cima, porque a imagem é bem clara, eu não vou falar nada. Inacreditável o que aconteceu agora num clássico como o Vasco Flamengo. É impressionante, é o que eu falo, quando a maré baixa, algumas pedras emergem. Agora o Leonardo tentou dominar, não conseguiu, bola saiu, lateral que favorece o Flamengo, três minutos do segundo tempo. Anderson, toca com o Pett, Petticovic, falta do Donizete Oliveira. Vamos ver se o Petticovic vai tentar jogar para dentro da área, o Anderson já cobrou para o Petticovic, toca no Juninho, a bola chegou para ele, vem o Juninho, tenta passar, cruzamento, é bom, toca aquele cabeça completamente errado, tentou ali se antecipar o Rocha, o Leandro Machado estava livre dentro da área, pronto para cabecear, o Rocha se antecipou, acabou pegando mal. Mais uma vez o lance para você. Já a bola passa pelo Rocha, o Leandro Machado teria condições de finalizar também. lembrando até agora no Rio, São Paulo, Palmeiras tem 22 pontos, São Paulo tem, melhor, Palmeiras chega a 22, São Paulo tem 17, o Rocha do Petticovic, tentou dominar, acabou sendo desarmado. São Paulo tem 17 pontos, se conseguir a vitória hoje pula para 20, o Botafogo tem 15 pontos, mas está jogando lá na Vila contra o Santos, o Vasco com 15 pontos, até agora vai vencendo, vai chegando a 18 pontos ganhos. pois Corinthians e Guarani e Ponte Preta com 14, Santos com 13, junto com São Caetano e Eti de um diaí, Fluminense com 11, Portuguesa tem 10 pontos, Flamengo, Bambu, o Americano com 5, América até agora não pontuou no Rio São Paulo. E você está acompanhando Portugueses e São Paulo no Premier 2, Figueirense e Cruzeiro, pela Copa Sul Minas no Premier 4, Vasco e Flamengo. Jogo que você está acompanhando no Premier 1 e no Premier 3 para Campinas, Guarani e Corinthians para Santos, Santos e Botafogo. Juninho. É, o Leandro Machado estava adiantado, então ele não podia nem ir na bola, sabia que ia ser marcado o impedimento. André Leone, Jamia, Felipe. Romário bem recuado, hein? Toca no Felipe. Outra vez, devolução para o Romário, toca no meio, o Leo Lima tentou a taberna com o Romário, passe errado, ficou com o Balnei ali. O Vasco entrou na área do Flamengo tocando bola, né? Juninho. Pete. Aí o Petkovic toca e toca bem para o Anderson. Leandro Machado já pedindo dentro da área. Vem cá na marcação, está no mano a mano, o Anderson na perna esquerda, o cruzamento para o Leandro Machado. Houve o corte, sobra do Anderson de novo, rolou para o Petkovic, tocou na frente, falta marcada, favorece o Flamengo na meia lua da área. Em cima do Leandro Machado, hein? Reclamação muito forte do Jami. Olha o lance, mas houve a falta. Ele fica reclamando, faz parte do jogo, mas olha a presença, a posição do juiz, ali do árbitro. Estava em cima do lance, não teve a menor dúvida, houve a falta, que é, é que eu não costumo dizer, dentro da meia lua, a possibilidade, se a bola for no gol, de o goleiro pegar, ela é mínima. Há uma possibilidade de 90% de sair o gol. Se a falta for bem cobrada, não é? É, se essa bola for em direção do gol, de uma forma geral, ele teria 90% de chances de marcar o gol. Vamos ver. Muito próximo. Colocado para a cobrança o Petkovic, dali, torcedor do Flamengo está acostumado a grandes cobranças, a bola no ângulo, a gol contra o Vasco, e também o Petkovic. Ajeitou com muito carinho, dali, realmente. Olha o tamanho. Você vê o tamanho do gol, ali nessa imagem. 7,32 por 2,28 de altura. É, a barreira protegendo mais o canto direito, né? E o Elton preocupadíssimo ali. Vai o Petkovic ou o Juninho. Pet! Gol! Do Flamengo! Petkovic! Outra vez ele na cobrança de falta perfeita. A uns 7 minutos do segundo tempo, olha a bola como ele bate essa bola no ângulo. Elton Paradinho só olhando. Impacto do Flamengo no segundo tempo. Um para o Flamengo, um para o Vasco. E aquela probabilidade de 90% Raul. Deu certinho, né? É, não tem outro. Eu joguei ali, eu fui inquilino ali durante 22 anos. Eu sei das coisas. Não estou contando isso como... Mas é, a possibilidade, se você acertar o gol ali, você tem 90% de possibilidades de marcar. A defesa do goleiro, só se ela for um pouco mais fechada, um pouco mais baixa, mais perto dele. Mesmo assim, é complicado, porque é uma bola, ela foi bem colocada, ela não tem muita velocidade, mas você vê, não deu nem para dar a passada. É muito, mas é muito perto. É, a única reação do Elton, ele abriu os braços ali, como quem diz, olha. Não adianta, não adianta ir atrás de causa perdida. Ficou parado, o Elton, gol do Petkovic, e foi naquele gol mesmo, o gol do tricampeonato, que deu o tricampeonato ao Flamengo. Felipe, mudou o ângulo só. É, botou na frente, Euler, prendeu, está na área, bateu direito! Bola no canto, na rede, pelo lado de fora, o Vasco dão a resposta. Santos, um, Botafogo, dois. Olha que bom resultado o Botafogo dentro da Vila Belmiro. Não é bom para o Vasco, né? Porque o Botafogo, se vencer lá na Vila, pula para 18, e o Vasco, com esse empate até aqui, fica com 16 pontos. Anderson, puxa para o meio, o ataque do Flamengo, já solta lá na direita, vem o Flamengo, na velocidade de novo. Felipe Melo, prendeu, conseguiu passar, faz o break, encara a marcação, para, prende, demora demais, agora bateu, cruzado, houve desvias, escanteio para o Flamengo. Olha o jogo melhorando, o jogo pega fogo nesse segundo tempo, hein? Torceiro do Vasco gritando de um lado, torceiro do Flamengo do outro, festa bonita aqui no Maracanã. das duas, 来了 do Maracanã. O toque é bom pro Felipe Melo, que furada do Felipe Melo, né? É a segunda que ele faz, depois dele fica pedindo pro torcedor aí, jogar junto com o time, tem que ficar quieto ainda. Premiere Esportes no torneio Rio-São Paulo Agora a ponta em cima do Anderson Chegamos a 10 minutos Realmente Felipe Nelo Protagonizou os dois lances mais bizunhos Até agora da partida E os dois no segundo tempo Vamos ver de novo o Flamengo pela direita Felipe Melo Na linha de fundo, cruzamento Veio com muita força Para o Juan na segunda trave Deixou a bola passar e pegou a sobra Petkovic Se livrou bem da marcação Pet Ainda ele Fez um gol que dá moral, dá confiança para o jogador Com certeza Juninho tocando na frente Bola sobrou para o Petkovic Volta marcada que favorece o Vasco É, e agora os jogadores reservas do Vasco Aquecendo ali atrás do gol do Angelo César O Evaristo tem opções aí com o Fábio no gol O Edinho, o Wagner, o Ricardo Bovi O Rodrigo Souto, o Elita Adeus Souza É, e é impressionante Raul A estrela que alguns jogadores têm Olha aí o Santos empatando lá na vila Bom resultado para o Vasco 2 a 2, né? Que o Vasco também está empatando aqui Agora alguns jogadores têm uma estrela impressionante O Petkovic tem uma estrela contra o Flamengo Que é um negócio impressionante, né Raul? A favor do Flamengo É verdade É, ele tem lances decisivos Isso existe Alguns jogadores têm essa Sorte Sempre que há uma oportunidade Em determinadas situações Eles acabam resolvendo E fazendo o seu trabalho Melhor do que ninguém O Petkovic é um exemplo E assim, o Eulio também Sempre que joga contra o Flamengo Acaba fazendo o seu gol É verdade O Romário Nas últimas duas goleadas O Vasco fez 6, né? Vamos ver se ele Faz um hoje Felipe Lançamento na direção do Eulio Levou melhor a zaga do Flamengo Tenta sair jogando na velocidade Mais uma vez com o Petkovic Traz para o meio Bota na frente Ainda o Pet A bola foi desviada Demorou demais na hora do passo É escanteio para o Flamengo O Romário deixou a bola passar Inteligentemente O Juninho para a cobrança Em quase 13 minutos Do segundo tempo Tá aí até o segundo do Flamengo Juninho tropeçou Na hora de cobrar o escanteio Tinha um fio ali De microfone, né? Ele tropeçou Quase caiu Agora sim o Juninho Na cobrança Em cima do goleiro Elton Prêmio de esportes No torneio Rio-São Paulo Banco Real O banco da sua vida Um para o Flamengo O gol do Petkovic Marcado aos 7 minutos O segundo tempo Um para o Vasco Gol do Uninol Os 11 do primeiro tempo Felipe Léo Lima Vai clarear Vai bater Daria uma pumba Passando à esquerda Do Júlio César Lucas, as opções Do técnico do Flamengo O João Carlos O Diego Para o gol O Flávio O Carlinhos O Fabiano E duas boas opções ofensivas O Andrezinho E o Roma É, o Andrezinho e Roma Que estão aí No banco de reservas Pode ser opção Realmente do João Carlos Romário Leonardo Toca no meio Boa bola para o Léo Lima Preparou mais uma vez Na perna direita Levou vantagem no lance Invadiu a grande área Faz boa jogada Ainda o Léo Lima Toca mais atrás Com o Leonardo A tentar o cruzamento Encarna a marcação Leva no fundo O cruzamento é bom Desvio É escanteio Chegava o Euler Com o perigo Leandro Ávila Se antecipou E fez o corte Cobrança curtinha Felipe Preparou Já está quase dentro Da grande área Do Felipe Rolou para o Leonardo De primeira faz o cruzamento Aí o cruzamento Veio a meia altura Cruzamento completamente errado Leonardo Estava sozinho Não tinha marcação Dava para fazer invasão E bater cruzado Falta inteligência O jogador E vem o Flamengo Com Rocha Leandro Machado Pedido na frente Rocha tocou Para o Leandro Machado Perdeu o equilíbrio Mesmo assim Conseguiu o toque Para o outro lado Vem o chute Bola na rede Pelo lado de fora Flamengo chegando E dando a resposta Com o perigo Com o Felipe Melo Aí a repetição Bateu Aquela bola De três dedos Que pega efeito Foi sem querer É que ela saiu um pouquinho Já tinha armado o bote Não era intenção Não era intenção Você pode ter certeza Se jogar um tijolo Para cima Ele chuta também Jami Trabalha com o Alex Oliveira Pela esquerda Felipe Melo Acompanhando a marcação Tabela não saiu Saiu a falta Para o Vasco Eury Boa jogada Do Eury Botou na frente Opa Falta E olha Tive a impressão De falta O Wagner Tardelli Mandou seguir Tive a nítida impressão De que O Eury foi derrubado Vamos rir Ver o lance Não, não Tá certo O Wagner Tardelli Ele tava muito próximo Lucas Olha ali a distância Tava um metro Aliás O Wagner Tardelli Acompanhando Com um preparo físico Excepcional Tá fininho Tá Tá em cima do lance Sempre Ele captou o Brasil Islândia Lá em Cuiabá Jamia Romário Vindo buscar jogo Mais uma vez Romário também De vez em quando Gosta de uma assistência De dar uma assistência Felipe O barista de Macedo Reclama Abre os braços Bola chegando Pro Léo Lima Na entrada Da grande área Dois jogadores A marcação Ruana roubada Vem o Flamengo Petkovic 16 minutos e meio E o São Paulo Tá vencendo a portuguesa Por 4 a 0 Leandro Machado Pro Juninho Dominou Tá dentro da área Ganhou Vai marcar Elton Faz uma grande defesa No canto esquerdo No chute do Juninho Não foi com muita força Mas foi bem colocado Tá aí a repetição Pra você Olha só como o Juninho Passou Na perna direita Se livrou da falta Que seria pênalti E aí bateu E vem o Vasco Léo Lima Tentou o toque Saída do Juninho Do César O Léo Lima Caiu dentro da área E o Atro Não marcou nada No lance O jogo é bom Melhorou bastante O Flamengo Melhorou a produção Do meio campo Petkovic Se apresenta melhor Joga o melhor Futebol O Juninho Também entrou no jogo E o Flamengo Deu uma equilibrada Nesse meio campo O Felipe Já encontra mais Dificuldades Pra armar As jogadas aí Então o ritmo É muito bom Agora do Flamengo Que está Com um certo Domínio do jogo E o jogo melhorou Na sua qualidade Na sua totalidade Também É, o Léo Lima Ficou caído ali Até agora Na área do Flamengo Agora se levantou Está sendo atendido ali Pelo Dr. Clóvis Minhões Mas já está voltando Aí pro jogo Aí a bola foi tocada Pra fora Pro atendimento ao Léo Lima Mas está tudo bem com ele Está aí, ó E olha O Júlio César Fez a defesa Deu um tapa na bola E deu um tapa Realmente na bola Visando a bola Olha aí a repetição Chegou em cima Na bola, né O Júlio César É, ele chegou antes No lance, né Quer dizer, ele estava Em cima da bola Depois que chega O jogador do Vasco Então nessa situação Jamais Vai acontecer Uma penalidade máxima Se ele chega atrasado Aí sim a possibilidade É muito grande Um para o Vasco Gol do Euler Um para o Flamengo Gol do Petkovic Aqui do Maracanã E logo depois do jogo No troca de passe Vai ter todas as informações Aqui do Maracanã Trabalho de vestiários Melhores momentos Opinião do Raul Sobre o jogo E o Cerdeira de olho É, Petkovic Usamento Saída tranquila do Elton Logo depois Do troca de passe No Sport TV A partir das oito E meia da noite Tem o Campeonato Nacional Masculino de Basquete Bandeirantes e Irmão Zé Enfrentando Franco Grande jogo Nesse domingo De muito esporte E olha Um domingo também De muito sol E de muito calor Aqui no Rio Romário Romário caído aqui Do lado de fora Do gramado já Vamos ver o que aconteceu É, pedindo atendimento Tá caído o Romário A preocupação É muito grande Ali o Romário Sendo atendido Realmente a gente não sabe O que houve com ele Se ele passou mal Sentiu alguma coisa A impressão é essa Viu que houve um mal súbito Mal estar, né É, um mal estar O Dr. Flávio Jumão Está forçando a luta dele Não é a primeira vez Que acontece Mas sentiu com esse mal Só o Romário Vamos ver Petkovic Olha a repetição do lance Juninho no meio Leandro Machado com o Elton Dividiu na hora certa E na sequência Houve a falta realmente Em cima do Gomes Está muito tonto Calor muito grande Aí saiu o Dr. Flávio Jumão Ele pegou na bola três vezes Não houve nenhum desgaste Para dizer que ele cansou Aliás, ele não vai cansar nunca Ele vai jogar até os 45 Dessa forma que ele joga Finaliza muito bem Fica só na espera Na sobra Então ele vai ter uma sobrevida Muito grande aí Agora eu preciso ver O que é isso aí A terceira vez Que acontece A mesma coisa Pode ser uma noite mal dormida Quem sabe É, Felipe Feliz armado pelo Maurinho na bola Lance legal Vem o Maurinho Toca com o Petkovic Mas o passo errado Muito comprido Para o Petkovic E vai entrar daqui a pouco O Eli Tadeu, né Confusão que você está vendo Na beira do gramado ali Justamente todo mundo Em cima do Romário Aí juntou gente ali Repórteres Inclusive o Dr. Flávio Jumão Está solicitando aqui A maca Para que o Romário Seja retirado aqui do gramado Jami Toca na esquerda Para o anexo de Oliveira Felipe Beno Vem na marcação A maca Para uma distância De 3, 4 metros Aí É, é só Tiro de meta Que favorece o Flamengo Premier Esportes No torneio Rio-São Paulo Interligue 23 Seus interurbanos Nacionais e internacionais Na mesma conta Da alteradora local Aí a torcida do Vasco Saiu reclamando, né No momento em que o Romário Estava saindo Já saiu o Romário Foi para o viciário O Eli Tadeu já está No time do Vasco E o torcida do Vasco Não perdoou, não É, na verdade é o seguinte A torcida do Vasco Só suporta o Romário Porque ele não se cansa De fazer gols Mas No primeiro momento aí Que ele Justamente quando o Flamengo Deixa o campo Assim de repente Acontece em as várias É uma citação Tivemos aqui um jogo Em que ele fez os gols E não vibrou E o torcedor vascaíno Já ficou chateado com isso, né Então há uma coincidência De ele sair Num outro jogo do Flamengo É, e coisas que acontecem Com o Romário Num jogo contra o Flamengo Então o torcedor do Vasco Não perdoa O Romário que ficou fora De uma decisão Contra o Flamengo Justamente no campeonato estadual Então Isso vai acumulando Na cabeça do torcedor do Vasco Chega um momento como esse Contra o Flamengo O Romário De repente sente uma tonteira Mal estar Cai Fica fora Sai do jogo É um momento importante Que o Vasco está empatando, né Então o torcedor Pega no pé Não perdoa Melita Adeu Primeira participação dele Lá pela esquerda Aí o Melita Adeu Falta Falta Perigosa Que favorece o Vasco Aí o Melita Adeu No detalhe Com a número 16 Entrou no lugar do Romário E o 4º 11 Mais uma vez explicando O Romário Passou mal, né Sentiu uma tonteira Mal estar Caiu ali no gramado Fora do gramado Ficou sentindo Depois saiu Quase carregado de campo Foi pro viciário E a torcida do Vasco Saiu reclamando E muito Aqui no Maracanã, viu É, mas esse negócio De pensar que ele seja Flamengo Não é verdade Senão ele jogaria de graça No Flamengo É verdade Vem o cruzamento É bom Tocque de cabeça Bola vai pra fora Tiro de meta Premier Esportes No torneio Rio-São Paulo Kaiser Music O maior evento De música Do Brasil Aliás, o Lucas O jogador de futebol Ele só se define Como torcedor Depois que ele para de jogar Enquanto ele joga Ele não é nada Ele não pode ser nada Não pode ser nada É claro que ele tem Que trabalhar Tem que ter o amor A camisa A determinação Cumprir com a sua obrigação Mas esse negócio de torcer É bem diferente, né Ser um profissional Do ramo É uma coisa Ser torcedor É completamente diferente Mesmo porque Sendo torcedor Também não dá pra jogar Porque a paixão Atrapalha É, a América Vai perdendo Pro São Caetano Por 3x0 Mais uma derrota Do América Você tá revendo O lance aí Do Felipe Com o Leandro Ávila Felipe depois Ficou reclamando Pedindo mais um cartão Pro Leandro Que seria o vermelho, né Ele já tem o amarelo Tiro o César Encostado ali A baliza direita Orientando os jogadores A barreira Vamos pra cobrança Ele falta ali É o Lima colocado Vai pra cobrança Bateu direto Bola passou perto Ali do travessão É impressionante que Por exemplo No caso Como exemplo O Leandro Já tem Mais 5, 6 faltas Contra ele E tem um cartão amarelo Logo no início do jogo É um jogador Que vem só Pra parar a jogada Dificilmente você vê Um jogador Como ele Um cabeça de área Um volante de contenção Vindo na bola Pra tomar a bola E a primeira coisa É parar a jogada É uma bola É um mero Objeto E vem o Vasco Na velocidade Olha ele Itadeu Tentou cruzamento Bola desviada Ganha o escanteio Vasco Entrou com muita vontade Muita disposição E principalmente Muita velocidade Ele Itadeu Olha aí a repetição Do lance Maurinho Foi quem Chegou desviando O braço A curta Ele escanteio Bola rolada Pro Felipe Vai mandar pra dentro Da área O cruzamento é bom Era na direção Do Willer Primeira zaga Do Flamengo Tirando Petkovic Sobra do Jami Léo Lima A partir pra cima Do Juan Léo Lima Olha aí Cheio de perna Cheio de jingo Léo Lima Tocando mais atrás Leonardo Aí caiu O Gomes Dentro da área Lima Não houve nada No lance Valendo tudo isso aí Felipe Tocou na frente Condição legal Olha o gol pintando GOOOOOOOL Do Vasco André Lelone Com a número 21 Aos 26 minutos Do segundo tempo Enfiada de bola Dentro da área Condição legal pra ele Mal posicionamento Dos jogadores Do Flamengo Dentro da área Ele aproveitou Na saída Do Júlio César Desempata pro Vasco De novo Dois Para o Vasco Um Para o Flamengo Tá aí a repetição Do lance Olha Uma estreia Do André Lelone Do André Lelone Como zagueiro Do Vasco E tá aí ó Marcando Um belíssimo gol E um gol importante E em cima de quem? Você viu né? E outra coisa É o zagueiro Que é melhor Na área do adversário É aquilo que nós Estamos colocando Eles são bem melhores Na área do adversário Do que na própria área Eles não desempenham bem O papel A função principal Deles Mas executam Com louvor Quando saem Da sua própria área São melhores Que alguns atacantes Então a tendência Seria mudar de posição Pelo menos Enquanto isso Acabou sendo Efetuada Uma mudança No Flamengo Antes mesmo Desse gol Do Vasco Já estava o Andrezinho Aqui pra entrar Número 19 Entrou no lugar Do Leandro Machado Número 9 Vai entrar um jogador Com mais gás Aí né Mais Tá descansado O Andrezinho Entrando no lugar Do Leandro Machado Vai precisar De gente descansar Lá na frente Agora o Flamengo O Vasco faz 2 a 1 Vai conseguindo Uma vitória Importantíssima Aí realmente Foi uma jogada Muito bonita Do Vasco Enfiada de bola Do Felipe O André Leone Estava muito bem colocado E em condição legal Você viu que tinha Um zagueiro Do Flamengo Dando condição Ele entrou E mesmo ali Não tendo muito Jeito de atacante Mas conseguiu Na saída Do Júlio César Fazer 2 Para o Vasco Ou para o Flamengo O técnico João Carlos Agora começando Com o Roma Vai entrar daqui a pouquinho Também mais um atacante É Vai virar mais ofensivo Vai tornar mais ofensivo O time do Flamengo Felipe Melo Andrezinho Alex Oliveira Chegando com o Eli Tadeu Prende Maurinho Estava bem colocado Na marcação Andrezinho Escolheu Escolheu o campo Bateu Bateu Bate na trave E sai do outro lado Que isso Que lance Eletrizante Aqui no Maracanã A saída do Elton Foi excepcional Uma bola no chão Difícil Ele pegou Colocou as pernas E acabou fazendo Uma grande defesa Depois Uma infelicidade total Uma bola muito bem colocada O posto Estava ali Para impedir Que o Flamengo Empatasse o jogo O Flamengo Joga bem melhor Que o primeiro tempo Tinha uma superioridade Em relação ao Vasco Mas o Felipe Acabou definindo Num lance Aquele passe genial Aliás o Felipe No segundo tempo Não tinha aparecido Quando apareceu Apareceu Mas muito bem Agora o cartão amarelo Com o Maurinho Para essa falta Aí no Felipe É Maurinho Levando mais um amarelo Maurinho Juan Felipe Melo Leandro Ávila Todos eles com cartões Cartões amarelos Vem o Ricardo Bob No Vasco 26 Você vai vendo Toda a movimentação Do torcedor Aqui no Maracanã Gostou Está gostando Do público Aqui no Maracanã O que você esperava Raul? Está na medida certa Nem mais Nem menos Veio na quantidade Que nós esperamos Eu acho que O jogo merece Também Pela condição Do Flamengo Na competição Do Vasco da Gama Se fosse uma decisão De campeonato Certamente teríamos Pelo menos O dobro De torcedores Mas é um bom número Que agora está participando Mais do que participou No primeiro tempo O jogo também É bem melhor Agora mudança No Flamengo Roma Número 11 Saindo Felipe Melo Número 23 Premier Esportes No torneio Rio-São Paulo Novo Palio O carro Que está mudando Seus conceitos Tivemos Do Flamengo Do Flamengo Também poucos claros Um pouco mais E aquela arquibancada Parte branca Fica central aqui Com muitos claros Mas é uma arquibancada Mais cara Custa 15 reais Mas tem também Um bom público Aqui no anel Na parte branca Juninho Para o Andrezinho Bateu cruzado Olha só Sobra Quase Era para o Rom Ali Felipe Tentar partir No contra-ataque O Felipe Tem o Elita Deu pedindo Léo Lima Vasco vai vencendo 2 a 1 Em cima do Flamengo Com Elmer E André Leone Marcando os gols Do Vasco Lembrando que o Romário Saiu Contundido Melhor Saiu Sentindo mal Com mal estar O Romário Leonardo Quando tentou ajeitar Para a perna direita Foi desarmado Sentiu uma tonteira O mal estar O Romário Ficou parado Ali fora de campo E aí não deu mais Para ele Juninho Partiu na velocidade Tentou enfiar Da de bola Para o Andrezinho Sobrando o Flamengo Juan Ele com a Elita Deu Baixa Se esforça Evita a saída Da bola Toca na frente Roma Faz bem a jogada Na perna direita O Roma Tem velocidade Se livra de 2 jogadores Na marcação Invadiu a grande área Rolou Para trás Não tinha ninguém Confirma na mudança No Vasco Lucas Número 26 Do Ricardo Bovio Jogador de Marcação Entrando no lugar Do Léo Lima Número 9 Raiz com 33 minutos Ricardo Bovio Que é um jogador Mais forte Na marcação O Léo Lima Um jogador Mais de frente Vai tentar Segurar o resultado Agora o Evaristo Dá uma compensada Ali porque ele está Respeitando no momento O futebol do Petkovic E o do Juninho São dois jogadores Importantes Ali que estão jogando Neste segundo tempo Vai dar Pelo menos tentar Compensar Ali Em termos de marcação Vanderson Tento drible Para cima do Leonardo Conseguiu Leva no fundo Cruzamento Para trás Oro Pet Bola direto Para fora Passando A direita Do gol Do Elton Olha aí A reclamação Do Evaristo De Macedo Que vai fazer Mais uma alteração Petkovic Chegou Bola para ele Olha só Soltou a bomba Olha como passou Perto Em termos de produção O Flamengo Produziu muito mais São duas oportunidades Poderia ter marcado E não seria nenhum favor É claro que o Vasco Tem o potencial Do contra-ataque ainda Na organização Do jogo Do Felipe Mas o Flamengo Está mais objetivo Em termos ofensivos Principalmente Com essa dupla Está perdendo os gols E está chegando Em cima do Vasco O Flamengo Neste segundo tempo Petkovic Leandro Ávila Maurinho Se apresentou Recebeu Todo o Flamengo Praticamente no campo De ataque A bola chega Na direita Para o Roma Ele com o André Leone Na marcação E o lance é do Flamengo É o número 23 O Souza Que está aqui Aquecendo Deve ser uma opção Do Evaristo Para o Lecapê Vamos para a cobrança De falta que favorece O Flamengo Vai ter bola levantada Na grande área Você vê a marcação forte Em cima do Andrezinho Também em cima do Juan Muita gente lá dentro Tem bola levantada Juninho subiu Cabeceou A bola vai sobrar Para o Petkovic Aí tentou o cruzamento Pegou mal na bola Mais uma vez A cobrança do Maurinho Com o Juninho Desviando o primeiro A bola passou Na frente do Andrezinho Passou nas costas Do Juan E aí o Petkovic Pegou mal Logo depois do jogo Tem o troca de passe No Sport TV E você acompanhando Muito mais informações Sobre Flamengo e Vasco Dentro do troca de passe No Sport TV Por tanta mudança Aí no Vasco Agora O Souza 23 No lugar do Euler É Vai sair o Euler Já saiu o Romar Agora vai sair o Euler Para a entrada do Souza Com o número 23 Petkovic Para ninguém De graça com o Elton Para reforçar O lado físico Também do time Alguns jogadores Cansaram O Euler É um jogador de velocidade Um desgaste muito grande O calor foi muito forte Mesmo que não tenhamos Agora o sol Batendo no gramado Mas o desgaste Já aconteceu Está se acumulando Cada vez mais Então é muito importante Que se troque Alguns jogadores Nessas condições Para recuperar A parte física do time Anderson O problema é se o Flamengo Empatar o jogo Porque o Vasco Vai ficar sem atacantes Praticamente sem atacantes Com o Euler e o Romário Saindo para tentar O terceiro gol Olha o Andrezinho Gomes em cima dele Andrezinho Solta e solta Muito bem A bola na direita Roma tentou Se livrou da marcação Toca Mais atrás Andrezinho girou O after atrapalhou ali Maurinho Anderson Mata no peito Tentou bater Para a esquerda Do Elton Voou para fazer a defesa E já repõe a bola em jogo Em reposição rapidíssima Do Elton Enquanto você está revendo O lance do Anderson Vem o Vasco Pela esquerda Eleta deu Euler ainda não saiu Ainda está ali Na área É o ponto de referência Agora no ataque do Vasco Felipe Ele contra o Juan Olha o Felipe Como é abusado Ele bate para cima Da marcação Ele não tem medo De driblar não Ele chega em cima mesmo Só que aí Acabou o campo Para ele A bola saiu Bom, portanto saindo O Euler Para o número 7 Para a entrada Do Souza Para o número 23 Mais uma alteração Acontecendo No Vasco Premier Esportes No torneio Rio-São Paulo Pênalti A bola que rola Em mais de 25 países Maurinho Lucas Agora um aviso Aqui no placar Do Maracanã Que mostra bem A preocupação Com a rivalidade Das duas torcidas Que muitas vezes Extrapola para a violência Uma recomendação Que os torcedores do Flamengo Saem pela rampa Ali onde fica A estátua do Bellini E a torcida do Vasco Na direção da Universidade Federal Do Rio de Janeiro É, isso é um Uma boa medida aí O Botafogo faz 3x2 No Santos, hein Lá na Vila Belmiro Grande resultado Do Botafogo Por enquanto Botafogo que vai pulando Para 18 O Vasco também Vai chegando a 18 pontos Com essa vitória Só que O Botafogo vai ficando Com saldo 9 Enquanto que o Vasco Vai ficando com saldo 7 Pelo menos Se tivermos esses dois resultados Botafogo 3x2 No Santos E o Vasco 2x1 Em cima do Flamengo Juninho São Paulo também está vencendo O Palmeiras venceu ontem Então As quatro primeiras alterações Melhor Posições inalteradas Até agora Palmeiras, São Paulo Botafogo e Vasco As quatro primeiras posições Do Rio-São Paulo Se terminarem assim os jogos Nessa nona rodada Do torneio Rio-São Paulo Nesse sentido Pelo menos aí Um certo equilíbrio Dois de São Paulo Dois do Rio Já nas últimas locações Todos os times do Rio Pediu ali a falta Não foi marcada E vem o Flamengo Nós temos o América Que está perdendo mais uma Zero ponto O Americano perdeu ontem Cinco pontos O Bangu também perdeu ontem Cinco pontos O Flamengo também está perdendo Cinco pontos E a Portuguesa está sendo goleada Pelo São Paulo Dez pontos Quer dizer São quatro cariocas aí Nas quatro últimas posições Até agora Do torneio Rio-São Paulo Souza Falta A balinha em cima do lance O Aristeu Tavares Foi ele que levantou a bandeira Para indicar que houve a falta Bem perto ali da bandeirinha de escanteio Chegamos a quarenta minutos e meio Segundo tempo Dois para o Vasco Um para o Flamengo Eureli André Leone Marcando para o Vasco E o Petskovic Mais uma vez Uma cobrança perfeita de falta Marcando para o Flamengo Felipe Orizete Oliveira Toca e toca bem Com a condição legal Do Itadeu Preparou o cruzamento Júlio César Estava bem colocado Por baixo Saiu para fazer a defesa Juninho Tentou para o Andrezinho Deu uma patinada ali O Andrezinho Enquanto você estava revendo o lance Melton Chegamos a quarenta e um minutos e meio Petskovic Boa bola na esquerda Para o Juninho Pode tentar o cruzamento Tem o Roma dentro da área Também o Andrezinho Juninho no cruzamento É bom Desvio Roma Vai sair Caiu Wagner Tardelli Manda ele se levantar E vai dar amarelo para ele Petskovic vai em cima Deu uma trombada Amarelo no Petskovic Vai ser expulso Petskovic assim Amarelo para o Petskovic Que reclamou e deu uma trombada No Wagner Tardelli Também para o Roma Que caiu dentro da área Olha a repetição do lance Quero ouvir a sua opinião Raul Não teve nada né Não o lance foi bem claro Não teve nada Ele tentou Se jogar Tentou não Se jogou simulando a falta A reação do Tardelli Foi a mais coerente possível O cartão amarelo Pela simulação da falta Está tudo certo aí Mas essa pressão é normal Claro Não sei lá dentro O que é ganhar De qualquer forma E as vezes Alguns árbitros Vão no grito né No peso De determinados jogadores Querem Forçar uma situação Mas o Tardelli Está muito bem no jogo Está marcando em cima Sempre acompanhando de perto Os lances É um comentário Por ser herdeira Mas a gente está aqui Então a gente vai dar um auxílio Está te agradando a arbitragem Está indo O jogo não é muito difícil De ser habitado não Não tivemos muitos lances Duvidosos Alguns Mas o que ficou faltando Uma melhor marcação Do assistente aqui né O assistente Não andou bem no primeiro tempo É o Aristel Tavares Marcando equivocadamente Por quatro vezes Impedimentos que poderiam definir Mudar o rumo do jogo E olha O Santos empata de novo Lá na Vila Belmiro Três para o Santos Três para o Botafogo Ótimo resultado para o Vasco Que passa assim A seu terceiro colocado né Se o Botafogo empatar Fica com 16 E o Vasco vai pulando Para 18 pontos Quer dizer Vai pular uma posição Dentro do Rio São Paulo O Vasco com mais uma vitória E o Itadeu Prendeu O Souza pediu O Itadeu Não deu bola para ele Leva no fundo Lindo Driba o cruzamento Em cima do Júlio César Premier Esportes No torneio Rio São Paulo Pênalti A bola que rola Em mais de 25 países Gomes Fez a interceptação Do lance ali Fez boa jogada Para cima do Rocha Também o Gomes Zagueiros hoje Do Vasco Entraram aí Numa fogueira Porque era um clássico Mas estão se dando bem No jogo André Leone fez gol O Gomes está aí Fazendo boa jogada Enquanto você está revendo O drible Em cima do Valne Do Do Ilita Adel Chegamos a 44 minutos Antes do segundo tempo Donizete Oliveira Lançamento para ninguém Maurinho Rocha Lembrando para você que dentro do troca de passe Estaremos de volta aqui no Manacanã Com os melhores momentos Você vai rever os gols A partir até agora Três gols Espera o gol do Petr Kovic Na cobrança de falta O Vasco vai vencendo por 2 a 1 Você vai ter vestiares Opinião do Raul Plasman E estaremos daqui a pouco De olho no crack Logo depois Do encerramento da partida De olho no Juninho Está aí Com a posse de bola Está aí o Juninho Dois minutos atrás Vamos até 47 então Andrezinho Prepara uma linha de fundo Ainda o Andrezinho Acabou o campo para ele Tiro de meta No caso O público hoje no Maracanã O público bem razoável 49.182 pagantes É A expectativa era de 40 50 mil Está dentro da expectativa Estou bem passeando Na arquibancada do Maracanã Você vai vendo Você vai tendo uma noção De como está o Maracanã hoje Essa é a arquibancada mais cara A arquibancada branca Central Que custa 15 reais E aí já vai chegando Na torcida do Vasco Pouquíssimos espaços Na torcida do Vasco Ali na arquibancada No setor amarelo E também no setor verde O setor verde está Completamente tomado Tanto na parte do Vasco Como na parte do Flamengo Anderson Rocha Boa antecipação do André Leone Está bem no jogo Vai embora com a bola dominada Ali pela esquerda Tem o Souza pedindo pelo meio Jogada não saiu Vamos chegando a quase 46 Tem um minuto a mais aí o Vasco Para tentar segurar o resultado Tem um minuto a mais o Flamengo Para tentar ainda o gol de empate Mas sofrendo mais uma derrota O Flamengo Nesse torneio Rio-São Paulo Olha Vai ser a sexta derrota Do Flamengo Em nove jogos E agora uma vitória Dois empates E cinco derrotas Andrezinho Dominou Leva no fundo Tenta o cruzamento Não acha o espaço Toca mais atrás Para o Anderson Vai levantar na grande área Aí o toque Foi por baixo Tirou a zaga do Vasco E olha o Vasco no contra-ataque Olha o contra-ataque Ele tá deu na velocidade Vai invadir a grande área Invadiu Tentou Ainda ele Caiu Tocou Para o Souza Gol Do Vasco Souza Com a número 23 Aos 46 minutos Do segundo tempo Contra-ataque Na velocidade Do Vasco Ele tá deu Viu muito bem colocado O Souza Só tocou Contra ele Para conseguir Finalizar de uma vez Por todas Essa vitória Confirmar a vitória Para o Vasco Três para o Vasco Um para o Flamengo Raul Tá dentro da média Do torneio Rio-São Paulo Quatro gols Por jogo Como nós esperávamos Os gols Deveriam sair Acontecer É claro que nessa situação O Flamengo estava posicionado Finalzinho do jogo Saiu com tudo Se desarmou lá atrás Termina o jogo Três a um Vasco Roberto Sander Vou vir aqui o Felipe Um dos destaques do jogo Qual foi o meu mérito Do Vasco hoje O Flamengo O Flamengo E O Flamengo Obrigado.